O eixo norte das obras de transposição do Rio São Francisco na cidade de Cabrobó, em Pernambuco, ficou pronto esta semana. A transposição das águas do Velho Chico vai beneficiar 12 milhões de pessoas que sofrem com a seca na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Em relação às obras da transposição, no dia de amanhã o Exército Brasileiro vai estar aí fazendo uma pequena solenidade que é a entrega já das obras do trecho de captação do eixo norte na cidade de Cabrobó, assinalando, portanto, um novo ciclo na obra. A partir de agora a gente vai começar a entregar etapas da obra, a obra vai começar a entrar em fase de entrega. Então a primeira entrega é essa que ocorre aí já amanhã, é um trecho importante, é o trecho que pega a água do Rio de São Francisco e joga na primeira estação elevatória e a partir daí a gente vai viver esse momento novo das obras da transposição.